Quarta-feira, três e meia da tarde, nós já passamos pelo controle de fronteira, estamos aqui no aeroporto Eceiza, nosso voo é só seis horas, a gente sempre chega cedo, mas eu gosto, por quê? Não tomar susto no trânsito, engarrafamento, pegamos um Uber, foi super rápido, super tranquilo, valeu a pena, mais barato do que táxi, uns 25% mais barato, e com cortesia, o motorista do Uber está sempre preocupado em ser gentil, nós também, o controle de fronteira aqui é mais rigoroso do que nós vemos na Europa, tem mais fotos, perguntam mais, na entrada mais burocracia, preenche os dados, vai ser em dificuldade. Agora nós vamos ficar passeando pelo aeroporto, eu gosto muito de filmar as aeronaves e o free shop também, na vinda, né, pra cá, na chegada, nós praticamente não vimos o free shop, porque nós chegamos dez horas e aí fomos pra fila do câmbio uma hora, e depois a preocupação de chegar, né, chegamos quase meia-noite no apartamento, sabendo que o dono estava à disposição, então você não curte, né, você vê o aeroporto, mas você não curte, é legal. Então agora nós temos aí mais de duas horas, ou uma hora e meia pelo menos, pra ficar passeando, né, já sabíamos onde vamos tomar o avião, né, embarcar, e agora o interessante é conhecer o shopping, né, esses painéis são fundamentais, né, toda vez que eu vim no aeroporto, esses painéis não, eles são indispensáveis. Então eu imagino que esse aeroporto foi reformado aí, uns dez anos atrás, mais ou menos. A sinalização, no início a sinalização não é tranquila, né, nós só achamos onde é o setor de partida, que eu não andar de cima, porque eu perguntei, mas não vi placa nenhuma. Mas fora isso, o resto tá normal. Tem Wi-Fi, né, aí tem muitos lugares pra sentar, já aconteceu de nós voltarmos ao aeroporto cheio, com as pessoas sentando no chão, ficando em pé, o aeroporto de Berlim, o Trigel, né, o Trigel é um aeroporto bem pequenininho pra cidade da importância econômica de Berlim. Então é isso aí, né, tá um cheirinho bom de comida aqui.